A pinta, Bruno, começa o segundo tempo. Barra, Deus, Vitória, Bahia, Jornil e Silva. Eita, o segundo tempo já começa com Bahia pintando com o Ju, meteu um bolão pra Caulina, a cara do gol meteu pra trás, Tassiano! E que beleza, Tassiano! Bahia, Tassiano! Rapaz, que jogada legal, deu tudo certinho. No segundo pau, Tassiano, só teve o trabalho de esquadro, o gol vazio. E o Tassiano, Tacalipau, Tacalipau, como tá fazendo o gol esse cara, Tassiano! Tem bola na rede, na marca do tempo! Exatamente aos trinta segundos, a bola beijou a rede do goleiro Lucas Arcanjo. Trinta segundos no segundo tempo, o Bahia abre o placar no bancadão. Bahia, Tassiano, um, vitória! Zero, me conte essa linda história, Valença! A jogada começa com a interceptação do lado esquerdo da equipe do Bahia. A bola chega pra Jean Lucas. Jean Lucas dá um passe para Cauli. Cauli entra na área e quando todo mundo pensa que ele vai bater pro gol, ele rola a bola pro Tassiano. No segundo pau, ele e o gol! Tassiano só teve o trabalho de empurrar a bola pro fundo das redes. Abrir o marcador aqui no barradão. A alegria e emoção é gol do esquadrão! Bahia! Tem um! A equipe do Vitória não tem nada no placar da rádio Sociedade da Bahia. É, e o Tassiano exagerou o segundo arbitragem na comemoração e tomou o amarelo. O Tassiano abre o placar no barradão. Comenta, Cássio! É, o Vitória começou o jogo na rotação baixa e o Bahia em rotação alta. O William Oliveira errou o passe e a saída do Bahia foi muito bem encaixada, né? Cauli, uma visão de jogo fantástica. E o Bahia conseguiu fazer 1x0 com o aproveitamento de atacante, Tassiano, né? Entra ligado, clássico, é o tempo todo, Tônia. O Vitória entrou dormindo, o Bahia entrou aceso, o Bahia não fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, mas fez no primeiro segundo, no segundo tempo, a vantagem relevante pro Bahia, que agora tem muito mais conforto pra fazer o jogo que já tava propondo na primeira etapa. É, e o Tassiano fez a comemoração imitando o Angali. No cenário, 1x0 contra, não interessa em nada, o Vitória vai ter que realmente buscar essa exposição e tentar buscar o empate. E vem pro jogo a equipe do Bahia. A bobeira do Dudu deixou, caiu o Alexandre no chão ali, tá sentindo. Bala pra Everton Guiberio, meteu na frente, Cauli, atenção daí pra Everton Guiberio, ajeitou pra Ger Lucas, de lado, meteu pra Juba, botou no segundo pau, Cauli! E que beleza, Cauli! E que beleza, Cauli! Bahia! Bahia! Bahia, Cauli! O passe perfeito do jogo, e o Cauli espera aí que agora vai meter o pé direito pro gol, sem chances pro Lucas Arcanjo, tá calipado, tá calipado, tá calipado, Cauli! Cauli, Cauli, tem bola na rede, na marca do tempo! Aos 17, amante aí! 17 minutos de bola rolando no segundo tempo, e o Bahia vai aumentando a sua vantagem no placar no Bacadão! Bahia! 2 para o Bahia! Vitória 0, homem! Deixe a sua história, Valença! A jogada começa com a roubada de bola do Caio Alexandre! Muita reclamação, se foi falta ou se não foi, por isso os jogadores do Vitória cercam o árbitro da partida! A bola segue na parte ofensiva do Bahia! Jean Lucas chega até a receber uma falta, mas a bola é deixada! E Jean Lucas consegue dar o passe pra Luciano Juba! Luciano Juba faz o cruzamento! Cauli, como um centroavante da pequena área de primeira, bateu sem chances para o goleiro Lucas Arcanjo! A alegria e emoção é gol do esquadrão! Bahia! Tem dois! Vitória não tem nada no placar da rádio Sociedade da Bahia! Cauli marcou! E quem comenta é Cárcio Cardoso! A vantagem de ter qualidade no seu elenco é justamente poder decidir. Vamos ver o que aconteceu aí! Perdão! Tem mais a decisão do Bahia não na Arena Fontenova! Bola pra Oswaldo! Oswaldo pela direita, bota mais no meio pra Zeca, devolve pra Oswaldo! Em cima dele, marcação do Rezende! Ele puxa pra dentro, toca mais atrás, toca a bola pra Dudu, Dudu botou um bolão pra Mateusinho na área, mandou pro gol, ficou na marcação, sobrou o Mateus Gonçalves! E que beleza! Beleza! Gol! 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 Gol do Vitória! Mateus Gonçalves! A bola desviada no jogador do Bahia, sobrou pra ele! E ele sozinho, taca-lhe-pau! Bota fogo no jogo, taca-lhe-pau! Mateus Gonçalves! Mateus Gonçalves diminui! O placar tem bola na rede e na marca do tempo! Aos 22, um gol pra incendiar esse bavi no bagagão, Mateus Gonçalves! Um para o Vitória! E a dois, me conte a história aí, Marcelo! A desvantagem deixa o time psicologicamente agoniado, e isso faz o Vitória atacar! O Mateuzinho recebe, finaliza pro gol, a bola desvia, o Pacos Felipe defende! A bola cai na esquerda pro Mateus Gonçalves, que de pé direito, ele finaliza no canto esquerdo e manda pro fundo do gol! Faça a festa na ação rubro-negra! É o primeiro gol do Barradão na decisão! Quem explodiu a dação vermelho e preta e felicidade foi ele! Mateus Gonçalves! Padrão de qualidade número 23! Entrou no segundo tempo pra decidir, diminuindo a vantagem tricolor nesse momento! Agora a história é outra no Barrada, as dois para o esquadrão! Um para o Leão da Barra, o jogo vai ganhar em emoção! Esse é o Placa Sociedade! Mateus Gonçalves, cara, bota fogo no jogo! Eita, que tem muita coisa pra acontecer! Hugo Botor atrasou pro goleiro! Atrasou pro goleiro e o Yuri Castilho tá querendo o que aí, ô Marcelo? Pedindo o pênalti, jogada do Zé Hugo, que ele cruza na área! O Yuri Castilho parece ter sido puxado, parece! Eu não vou gravar porque o lance foi muito rápido! E aí, depende da interpretação de quem tá na TV e também, enfim! Segue o jogo! Lá vem pro jogo! O Cauli jogando errado, o Camutanga tira, bota na frente... E aí, Zé Hugo pisou na bola! Pisou na bola, Zé Hugo! 43, 43! Lá vem o Bahia de novo com o Iago Felipe, jogou errado! Nas pernas o Wagner Leonardo! Bola pra Zé Hugo! Zé Hugo recebe e toca pra Zeca! Zeca, vê a passagem do Yuri Castilho pra mim, tá impedido, mas ele vai embora! Invadiu a área, vai tentar o gol! Puxou pra dentro, colocou, defendeu o goleiro, sobrou o Mateus Gonçalves! E aí, que... Beleza! Mateus Gonçalves! Gol! Gol! Gol do Vitória! Mateus Gonçalves faz um gol! Eu tenho calar minhas dúvidas com a posição do Yuri Castilho! E aí, taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Mateus Gonçalves tem bola na rede na marca do tempo! Gol! Gol! Aos 44! 44! Empate do Vitória acontece no Barravel! Mateus Gonçalves! E que porrada que ele deu, foi com raiva! 2x2 é o jogo, me conte a sua história agora! O lançamento na frente pro Yuri Castilho no lado direito! Não se sabe se tava em posição irregular ou não, cabe a análise! Ele não parou! Avançou, entrou na área, segurou quanto pôde, chutou forte de canhão pela parte da cabeça do defensor do Bahia! E ela cai no lado esquerdo, pra o iluminado, com a Bíblia na mão, ele diz Perdão, nação rubro-negro, que eu fiz no Bavi, na Copa do Nordeste! Mateus Gonçalves solta uma pupa com todo o ódio de pé direto! Estufa, rei de tricolor! Faça! Feça na nação rubro-negra! Olha o coração! É o gol de empate do Leão no Barradão! Quem explodiu a nação em êxtase aqui no Santuário, foi ele! Decisivo! Mateus Gonçalves! Padrão de qualidade número 23! Empata o clássico Bavino Barradas! Dois para o Leão! Dois também para o esquadrão! Esse é o Placar Sociedade! Falta, mandou na área, de cabeça, tirou com o esta! Subiu o Zé Hugo, dá-lhe um chutão na bola! Iago Felipe, a bola vai ficar com o goleiro Lucas Arcanjo! Pediu mais um minuto o Atro, vamos até 58 e 3! Bola com o Rodrigo Andrade! Recebeu! Olha a brincadeira aí com o Lucas Arcanjo! A galera botou a mão no coração, meu Deus! Vem para a bola! Rodrigo Andrade! Mandou na direita para o Zé Hugo! Vai para cima do marcador! Puxou, puxou para dentro mais atrás com o Matheusinho! O Zé Ca passou, ele viu! Meteu um balão para o Zé Ca, linha de fundo na área! Botou, tirou a zaga do gol! E o Uri Castilho! E que beleza! Vitória! Gol do Vitória! Vitória! Que coisa! Que bavi espetacular, Uri! Zeca mandou de primeira para a área! E o Uri Castilho meteu o pé direito! Taca-lhe pau, Uri Castilho! Taca-lhe pau, Uri! Vem bola na rede, na marca do tempo! Aos 53! Aos 53! O Vitória vira o placar no Bagandão! Vitória! Agora foi Uri Castilho 3 para o Vitória! 2, me conte essa linda história, Marcelo! Tudo começou no lado direito! O Uri Castilho estava na área, avançou! Ninguém desistiu! O Zé Hugo avança, domina, olha para a área e cruza! O Uri Castilho no lugar certo! Na hora certa, desvia e manda a pelota para o fundo do gol! Vitória! 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 Nossa! Festa na ação rubro-negra! Vitória! É a virada do Leão no Bagandão! Vitória! Quem fez a festa da galera vermelha e preta, quem explodiu em extasiada ação, foi ele! E Uri Castilho! Vitória! De qualidade número 7, decreta virada sensacional do Vitória no Bagandão! 2 para o Leão! Bahia! 2 para o Esquadrão! Esse é o Placa Sociedade! E aí, festa linda que faz a galera do Vitória! Quando o atro é a pinta, encerrando o jogo! Vitória! O primeiro Bavi foi emocionante! O Bahia abre 2 a 0 e o Vitória vira! Gol do Uri Castilho comenta, Cássio! Vitória que não morre no Barradão! Vitória que não é vencido no Barradão! Vitória que consegue superar as mais difíceis obstáculos! Os mais difíceis obstáculos, os mais difíceis, vamos dizer assim, defesas, os mais difíceis contextos! Bolaça, Liseca para o meio da área! Léo Condé foi para cima! Rogério Senne convidou e ele aceitou! E Léo Condé sai com a dança e o Rogério Senne dançou! O Vitória bota uma vantagem relevante na luta pelo título! Com justiça! Porque a leitura da coragem foi a leitura de Léo Condé! Amém!